O grave acidente foi registrado na tarde deste sábado aqui na BR-163 no quilômetro 741 entre Sorriso e Lucas do Rio Verde. Segundo informações e testemunhas, o veículo Renault Duster saía de uma empresa que fica aqui do lado direito, sentido sul da rodovia. O motorista teria adentrado a rodovia com uma velocidade bastante reduzida. Uma ambulância que seguia sentido Sorriso acabou atingindo a traseira desse Renault Duster, atingindo em cheio a traseira deste veículo. Que ainda, segundo informações, precisou reduzir ainda mais a velocidade por conta de uma carreta que vinha fazendo uma ultrapassagem no sentido contrário. Com a colisão, gente, o veículo foi arremessado para fora da pista, capotou aí algumas vezes e no carro havia um motorista, uma mulher e mais duas crianças. As duas crianças e a mulher já foram socorridas com o apoio do Corpo de Bombeiros. Nós chegamos aqui no local do acidente e a equipe de resgate da Rota do Oeste está trabalhando para prestar atendimento ao motorista do Renault Duster, que está em estado gravíssimo, neste momento está sendo entubado pelas equipes de resgate para ser levado para o Hospital Regional de Sorriso. Já o motorista da ambulância, ele sofreu algumas escoriações, mas também foi socorrido. O Corpo de Bombeiros, ele atendeu as duas crianças e a paciente do sexo feminino. A paciente do sexo feminino, ela estava estável, apenas com escoriação, ela foi estabilizada e encaminhada para o Hospital Regional. As duas crianças também estavam estáveis, ambas apresentavam escoriações, uma apresentava um pequeno edema na cabeça, e dentro da ambulância as duas apresentaram sonolência, que pode ser um indicativo de algo mais grave. Por isso, a necessidade de encaminhar para o Regional. A quarta vítima, que a princípio está em estado mais grave que essas demais, ela ficou aos cuidadosos da Rota Oeste, que estão tentando estabilizar ela no local. Agora, a gente recebeu informações de que algumas vítimas dessas quatro foram arremessadas para fora do carro, como as crianças e o condutor. Eles faziam uso de cinto de segurança? Chegou a conversar com alguém sobre isso? De arremessar, a gente não chegou a conversar. O que a gente conversou foi com a mãe das crianças, que informou que eles estavam realmente sem cinto de segurança. Todas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional aqui de Sorriso para atendimento médico. No fim da tarde de ontem, o motorista do Renault Duster, identificado como Antônio Souza Silva, de 59 anos, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. O corpo de Antônio está no Instituto Médico Legal, aguardando liberação para os procedimentos fúnebres. Ele será sepultado no cemitério municipal em Sorriso.